A topa do BH, filme milionário, cara do movimento Granada na cintura, balançada na orelha, na mochila para os pés Nós com a porta viatura, ali um filhão da puta Nós tamar na internet, feita nossa luta A topa do mano, se vier mandado vai ficar pegado mesmo A lança a roça no chatuban, eu de miralês com a fitão Vapo, o vapo do malvadão Ela joga a rabia com o citão São botadão, sabe quem é cheio de tesão A topa do BH, foguinha até fogueta Gostar de senta e câmera lenta É um pouquinho de sal, a pentada violenta Eu tô aonde os alemão não tenta A topa do gato, filme milionário, cara do movimento Granada na cintura, balançada na orelha, na mochila para os pés Nós com a porta viatura, o filhão da puta Nós com a porta viatura, ali um filhão da puta Nós com a porta viatura, ali um filhão da puta Nós com a porta viatura, ali um filhão da puta Eu com a porta viatura, ali um filhão da puta Eu tô aonde os alemão não tenta Vapo, o vapo do malvadão Ela joga a rabia com o citão São botadão, sabe quem é cheio de tesão A topa do BH, foguinha até fogueta Gostar de senta e câmera lenta É um pouquinho de sal, a pentada violenta Eu tô aonde os alemão não tenta E enquanto eu vou fazer a porta, ali um filhão da puta E o